Beleza Olhando novamente para mais um vídeo E desta vez estou trazendo para o canal Tajima Gamer Don't Starve Vamos começar Eu não sei bem como funciona esse jogo Ah, deixa eu chegar Ah, só tem um melmin Beleza, eu vou Arpe Se tem esse word, não Quero Start Eu não sei bem como funciona Mas, vamos lá No último vídeo, galera, eu falei que eu não ia trazer Quer dizer, no último não, né Primeiro vídeo da nossa série de Minecraft Eu falei que não ia trazer muitos vídeos para computador Mas Eu descobri que tem um aplicativo aqui Que tem como gravar Direito Com o audio mais ou menos, mas tá bom, né Por início Então Vamos lá Começar esta aventura Vamos lá Tô tomando um cafezinho aqui Oi Bom Que menino é esse? É um menino Seu colega Salude Tem pausa? Não Isso Options Eu vou Eu vou Deixar em Fusca, né Pra não ficar Aparecer nos lados Resolução Eu sou um tabu Eu quero saber Se tem como Deixa Como se fala muito bem em inglês Mas Mas Vamos Olha só Olha só Bom O que que eu tenho que fazer Não fosse a mínima ideia Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer aqui no celular Tem que falar Ah Tem que pegar itens Isso eu já vi Antes Na verdade eu já sabia Mas Deixa eu ver Essas coisas Fight Ciências Atos Preciso de Um graveto e uma pedra É Travando um pouquinho Parece Isso aqui é um galho É um galho É um galho Definitivamente Agora vamos ver O que que é isso? A caramba vazada aí Eu quero uma pedra Isso aqui é uma pedra Isso aqui é uma pedra Mas está travando ou é assim mesmo? Acho que não é assim mesmo Mas não é assim Ah Ah Esqueci que tem aqui embaixo Eu quero muito uma pedra Porque eu sei que fiz uma chave Pela pela madeira Olha aqui Bicho Como é que eu tenho a pedra? Ah Ah Eu tenho que ter como uma pedra Olha Eu tenho que ter a pedra Eu tenho que ter a pedra Ah Aqui Acho que Ficou a pedra Ficou a pedra Isso Vamo aqui E Boop E Pronto Com isso Solvo daqui Praticamente Isso aqui é um Minecraft Só que em 2D E eu acho que bem mais difícil Eu acho Cai a árvore Cai 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 não? Que isso? Ae Ae Pronto Pega 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 Agora eu vou usar Pega Fogueira Fogueira O principal eu acho Pra gente né Pra gente né Pra nossa dormir à noite Porque a noite tá chegando aí Que vamos lá Pega 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 Paralão Pega 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 as pessoas acham que a chance o o que a gente sabe que a equipe a equipe isso o sol get o o o o o o Pronto, as madeiras aí, olha, pinha, chapinha, nossa, agora que eu fui ver, a minha tem que ter um cuidado, que eu acho que, calma, deixa eu ver alguma coisa, eu preciso, eu preciso fazer primeiro lugar, esse jogo aqui não fala muita coisa, aqui, olha, essa daqui, olha mostra, isso, isso, esse de 3, isso, olha aqui, olha aqui, tem um abelinho aqui, isso, olha a casa, é uma abelinho aqui, deixei, então, doutora, de novo, o o o o o ai caramba essa bagada é fatal meu nossa tira 10 de vida só uma abelha isso aqui isso na hora certa rapaz sobrevivência o que que é isso não aparece piquex 2 peles 2 gravetos agora ta de noite como que será que isso agora essa armadilha eu acho acho vamos lá cadê isso aqui o que? aqui tocha precisa de 3 gravetos tem que ficar atento aos bichos olha ai que susto passou outro e outro desse outro e outro desse vai voltar lá aqui né é deixa eu passar por cima antes eu passo por cima antes eu passo por cima não era isso que eu ia fazer queria é tocha agora só falta dois macos tem dois macos big grass e big grass vamos lá pega e pega isso deixa eu ver que isso ah tá entendeu fica assim que melhor parece que é melhor assim vou fazer uma tocha aqui isso uma tocha deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver aqui ah tá entendeu nossa mas ela gasta muito rápido oi que isso meu deus nossa vou fazer isso pra iluminar melhor bem melhor assim nossa eu acho que isso acaba realmente caraca que da hora que louco oi você correndo tem fome tem fome tem fome comi meu adiantou alguma coisa nossa aumenta 8 e abelos 107 nossa tá noite a noite cadê sudor eita eita que louco a estrela cadê comigo nossa esse negócio da medo vai precisar de uma fogueira com o que não esqueci não tem como fazer ai caramba vaga o que ele tá acabando já o tocha vaga 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 o outro o outro como escolher o cheiro o chá isso é isso o atleta acessor de cada vez que morrer com esse tipo Bom, sabemos que esse jogo é bem complicado Bom, galera, isso aqui foi a primeira experiência do jogo Vou trazer mais dele E dessa vez a gente consegue Beleza Então Peraí Uma coisa E cadê? Bom, obrigado a você que assistiu Muito obrigado pela visualização Deu um gostei aí se gostou Se inscreve no canal Coloque esse vídeo aos seus favoritos Fazendo um favor E Obrigado a todos E tchau